Quem diria, hein? Uma deputada federal denunciou ações trabalhistas internacionais contra o Brasil. Opa! Ações trabalhistas internacionais? Sabe como é que começou essa encrenca? Você não vai acreditar. Sabe aqueles médicos cubanos? Grande parte deles fugiu de Cuba. Foram pra Miami. Aí descobriram que quem fazia aquela jogadinha era uma tal de OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde. Quer dizer. Assistência à saúde. É provavelmente assistência à saúde. É, um negócio assim, é. E eles que faziam a intermediação. Então, assim, os médicos ganhavam de salário, era 12.800. Ganhavam mais que os daqui? Dos quais eles recebiam, não, eles recebiam 3.000. Sim, mas o salário era grande porque alguém ficava com o resto. 9.000 e uns pilinha iam pra OPAS, que repassavam pro governo de Cuba. Os médicos fugiram e entraram com ações internacionais de indenização por escravidão. Contra a OPAS, contra o Brasil. Contra Cuba, não, porque lá são escravos mesmo. Tem, tem nada. Entraram com ações. E agora o governo tem que... Aí a deputada federal é Paula, não lembro o quê, Paula, deputada federal, fez a denúncia e disse, olha, é muito maior do que se imagina, porque são milhões de dólares, dezenas de médicos que estão cobrando escravidão. Eles alegam que a coisa transcende e ganha o componente de trabalho escravo, que teria sido patrocinado pelo governo brasileiro na época. Mais uma herança boa do outro governo. Da Dilma e dos seus Bluecaps. Que beleza. Essas ações vêm aí, deve ser citada a embaixada brasileira nos Estados Unidos e vamos ter que responder, né? Sim, sim. Aí nós vamos dizer o quê? Porque isso está documentado? Estava documentado nos sites do governo? É, é. Comprovado. Compreendem passes? Comprovado, né? A gente vai ter que se explicar agora. E não duvido que a gente não tenha que fazer uma continha de chegada, fazer um acordo com isso. Sabe, aqui, eu vou dar um trocadinho aqui, uns 200 mil dólares para ti, 200 mil dólares, e já vai alguns milhãozinhos de dólares para a gente resolver essa encrenca. Herança que nos deixaram. Bah! Essa é a legítima lambança. Vou te contar, é um governo inesquecível esse. Mas todos os alertas foram dados, né? Pois é. Todos os avisos foram dados, mas era tudo teoria, era tudo conspiração. Teoria da conspiração, é. Não querem médicos, não querem... Deputada Paula Belmonte, deputada federal do Distrito Federal.